Em Búzios, um dos balneários mais charmosos do Brasil, destino de milhares de visitantes internacionais, a crise provocada pelo coronavírus já atinge a economia. Nesta agência de turismo, que há 25 anos recebe principalmente estrangeiros, o serviço está parado desde que medidas de prevenção ao vírus foram adotadas no município e pontos turísticos fechados na cidade vizinha a Arraial do Cabo. Estamos com todos os veículos parados, os profissionais em casa sem ter o que fazer e lamentavelmente o pior do que isso é que nós não sabemos por quanto tempo isso vai perdurar e qual vai ser o resultado disso para o futuro próximo. Até porque nós ainda estamos no verão, nas águas de março fechando o verão, onde nós teríamos pelo menos mais duas semanas de trabalho. Para tentar evitar a propagação do novo coronavírus, até o dia 31 de março, o desembarque de passageiros pelos transatlânticos está suspenso em Búzios. As vans de turismo e ônibus de excursão também estão proibidos de entrar na cidade. Búzios tem um caso suspeito de coronavírus. O paciente é um homem de 41 anos e está em isolamento domiciliar. Para o presidente do Convention Bureau do Balneário, a estimativa é de que o turismo seja afetado diretamente até julho. Um prejuízo não só financeiro, mas social. Estamos aqui para trabalhar, só que precisamos entender todos os segmentos, desde o mais baixo até o mais alto, devemos entender o nível da crise. Então temos que amolecer todos os sistemas de crédito, de financiação, para que a economia continue funcionando. Porque esta economia já vem meio desvastada.